Sim, o objetivo é esse, é tentar e conseguir e sermos melhores nesses pormenorzinhos que nos têm sido caros nestes jogos, principalmente com as equipas mais candidatas a ser campeão nacional. Por isso, tanto com o Porto como com o Braga, fomos bastante consistentes até certo ponto, depois perdemos nos tais pormenores e queremos melhorar nisso, mas manter a nossa consistência, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, apesar de olhar de forma repartida para os momentos de jogo, mesmo no momento defensivo deixamos criar poucas oportunidades, tanto a uma equipa como a outra. Amanhã será diferente porque também jogamos fora de casa, jogamos em casa do adversário, perante o seu público, tem tido sempre casa cheia, está numa fase positiva, acredito mesmo naquilo que é ambiente de adepto-equipa, vamos ter que saber lidar com isso, também será algo novo, entre aspas, para nós enquanto equipa, mesmo para os jogadores, criar o próprio ambiente do estádio, será algo que nós também teremos que nos adaptar e saber lidar, acima de tudo, numa fase inicial também, porque tanto que o Porto como com o Braga, eu penso que disso também, numa fase inicial do jogo, seria importante, nos primeiros 15, 20 minutos, conseguirmos de alguma forma anular o poder e a intensidade do adversário, amanhã não foge à regra, o Sporting é uma equipa bastante intensa e competitiva nos primeiros 15, 20 minutos, muito pressionante também, há algumas variantes na sua pressão ao longo destes últimos 4 jogos deles, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, mudam ali em alguns menores, dentro de uma estrutura inicial, criam dinâmicas que levam a outras estruturas, para nós enquanto equipa será bastante desafiador, perceber se nos vamos conseguir adaptar, e se nos conseguimos manter essa consistência que temos tido ao longo destes jogos, todos que tivemos, por isso, se formos eficazes nesse momento, se conseguirmos lidar com isso, lidar também com a atmosfera, como eu disse, que será diferente, porque é diferente, nós com o Porto e com o Braga, geramos perante os nossos adeptos, também ajudam-me muito, nesse sentido, agora, seremos uma equipa, acima de tudo, muito comprometida e ambiciosa, como temos sido, não vamos fugir disso, não vamos fugir daquilo que nós somos, queremos criar uma imagem, penso que estamos a conseguir criá-la, de alguma forma, por isso, quando não conseguirmos ser o moreirense que nós desejamos, é por mérito, que seja sempre por mérito o adversário, porque em alguns momentos se vai superiorizar a nós, e amanhã, se calhar, mais em alguns momentos, porque joga em sua casa, uma equipa candidata ao título, como disseste, por isso, todas essas dificuldades nós sabemos que vamos tê-las, agora, queremos ser moreirense, como temos sido, e repartir o jogo, se possível, com o adversário. Nestas cinco jornadas, penso que será o jogo mais difícil, por ser um candidato ao título, e por jogarmos fora de casa, e até pelo espírito, como eu disse na primeira pergunta, pelo espírito que se encontra o Sporting, positivo, uma equipa bastante dinâmica, que está, os seus adeptos têm puxado também, faz-me lembrar o ano que foram campeões, nesse sentido, estão muito ligados à equipa, por isso, será um desafio bastante bom para nós, entre as suas também, porque ainda não tivemos essa aprendizagem, e vamos tê-la amanhã, vamos ver como é que sabemos e conseguimos lidar com ela, mas não tirando, claro, está a qualidade ao Porto e ao Braga, ao Fomalicão e aos Chaves também, não tirando qualidade a nenhuma equipa que defrontámos, até porque os dois candidatos defrontámos em casa, e isso faz a diferença para nós, enquanto adeptos aqui do nosso clube, tê-los do nosso lado, será o jogo mais difícil até estas cinco jornadas, acredito nisso, sem dúvida.